O Rodeio Show Jabo de Cabal é um evento de fortes emoções e no ano de 2010 realmente foi surpreendente. Os melhores animais, os melhores atletas, uma infraestrutura realmente elogiável. Parabéns Stefan Hany, a todos da comissão organizadora, patrocinadores que abrilhantaram e fizeram com que esse evento marcasse o mundo do Rodeio, inclusive a todos os visitantes do Rodeio Show Jabo de Cabal. Todas as emoções a gente relembra num clipe exclusivo da Pro Rodeio Brasil. O Rodeio Show Jabo de Cabal é um evento de fortes emoções e no ano de 2010. O Rodeio Show Jabo de Cabal é um evento de fortes emoções e no ano de 2010. O Rodeio Show Jabo de Cabal é um evento de fortes emoções e no ano de 2010. O Rodeio Show Jabo de Cabal é um evento de fortes emoções e no ano de 2010. O Rodeio Show Jabo de Cabal é um evento de fortes emoções e no ano de 2010. O Rodeio Show Jabo de Cabal é um evento de fortes emoções e no ano de 2010. O Rodeio Show Jabo de Cabal é um evento de fortes emoções e no ano de 2010. O Rodeio Show Jabo de Cabal é um evento de fortes emoções e no ano de 2010. O Rodeio Show Jabo de Cabal é um evento de fortes emoções e no ano de 2010. O Rodeio Show Jabo de Cabal é um evento de fortes emoções e no ano de 2010.